Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chalá! Esse pé neleve pé, neleve porque neque Ele merele nele que, neleve pé porque neque Mas que chulé! Esse pé neleve pé, neleve porque neque Ele merele nele que, neleve porque neque Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Musco chulé! O sapo não lava o pé porque não quer O lamurulo não cure Não lava o pé porque não quer Burco chulé! Música Muito bem! Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana Mili, mili, beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver eu meu ABC this time won't you sing with me Now I know my ABCs, next time won't you sing with me, next time won't you sing with me, next time won't you sing with me? A barata diz que tem sete saias de filó, é mentira da barata, ela tem é uma só, rá 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 rá, ela tem é uma só, rá 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 rá, ela tem é uma só. A barata diz que tem um sapato de fivela, é mentira da barata, o sapato é da mãe dela, rá 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 r A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre e apular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lambi, lambi, mi amor A CIDADE NO BRASIL Amo os meus animaizinhos A Mili e seus bichinhos Me enchem de carinho Gira Mili e seus bichinhos Olá amiguinhos, eu sou a Gira Mili Você também gosta de brincar na floresta? Inscreva-se em nosso canal e vamos juntos embarcar nesta diversão Mili, Mili beijos pra você A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da Gira Mili que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Gira Mili do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da Thay Mili que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Thay Mili do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Thay Mili do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Tromba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Juba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho do fundo do mar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Giramile é linda e quer casar Ciriri pra cá, ciriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Calma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Se inscreva no canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você! Se inscreva no canal e não se esqueça de dar o seu joinha.